Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É Croácia contra o Brasil São apenas oito times na Copa agora Já funilou bastante O nível da concorrência está lá em cima Eu estou esperando uma partida muito disputada Do início ao fim O nível da concorrência está lá em cima No detalhe a escalação da Croácia O goleirão é Livá Kovic Modric começa com Brozovic pelo meio E ainda tem Kramaric comandando o ataque E o Brasil está pronto para o jogo O gaúcho Alisson no gol Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga Vinícius Júnior aparece com Rafinha Um de cada lado E Richarlison Fecha a escalação O ataque Quebra o muro Brasil Que dá o primeiro toque na bola Começa o jogo Rafinha com ela Atenção Bateu Agarra com segurança Não dá rebote Está na bola Chega Bloqueia o cruzamento dele Tirou Ela foi pela linha de fundo Descanteio Bateu curtinho Não manda na área Kovacic Corta o passe Dentro da área Esse é Richarlison Passe interceptado O ataque está morto Na bola Na moral Que carrinho foi esse Vinícius Júnior Desce Está no ataque Perdeu a bola Desperdiçou tudo Basalich recebe Falta O juiz em cima do lance Deu Será que cabe cartão Ô juizão Mandou lá Na segunda trave Esse é Richarlison Opa Valeu a intenção Arriscou o voleio Mas isolou Sem perigo Sem perigo E sem direção Mas pelo menos Não teve medo De tentar Paquetá Vini Júnior Está com ela Manda direto Defendeu Vai mostrando O serviço goleiro Tem escanteio Está tudo igual Placar empatado Olha a chance do gol Gol Placar aberto Merecido Gol de quem domina o jogo Caio Perfeito O gol já estava maduro E a equipe merecia Inaugurar o placar Olha só na tela Para a gente rever Cobrança de córner Direto para a área E o cabeceio Foi muito bem executado Uma testada firme Para o gol Eu confirmo Placar 1 a 0 Bola enfiada Quero ver Recebe Perisic Tiro de meta Apresenta a bola Para ele Vale rever Esse é o gol Que vai dando A vitória parcial Casemiro Casemiro A bola gira Pelo gramado De pé em pé Eles tocam Com paciência Gol Gol No Brasil A vantagem aumenta É gol 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 No Brasil Da noite Vantagem Para a gente Saiu o gol E foi uma pancada Olha como a bola Estufa as redes Sem chance de defesa Para recomeçar o jogo 2 a 0 2 a 0 No placar E por aqui Teremos mais 2 minutos De acréscimo Kovacic Trila o apito Pela última vez Na primeira etapa Aqui no Albait Stadium Intervalo de jogo Apita o árbitro Vamos Para o segundo tempo Bora para o jogo E a marcação ficou Arrojado Goleiro Rápido Chega antes Do atacante Para evitar o perigo Na bola enfiada Esse é Richardson Danilo Com a bola Para o Richardson Recebe Richardson Afasta Para a defesa O cruzamento Era perigoso Vão descendo Chance de contra-ataque Ainda no contra-ataque E olha o gol Gool Falta um Um gol Para o empate O time recuperou a bola E partiu em velocidade Para o contra-ataque E aí não perdoou Estava cara a cara Belo chute colocado Para balançar as redes De olho no placar 2 a 1 Falta marcada Para o Brasil Passe por cima Vai tentar a inversão Sobe a bandeira Impedimento Estava adiantado Rafinha Richardson Pega o goleiro Olha o rebote Arrepia A chance era boa Corta a zaga O ataque era bom Crabarite Bola no Sussa Covacite Vai conduzindo Para o ataque Covacite Desarme Na moral Sem cometer o pênalti Que maravilha Marcando bem alto Olha o arrastão Querendo a bola Bem Consegue o desarme Boa chance Para o gol Gol Que finalização excepcional No replay A gente nota Como ele bateu Bem na bola Botou muita força Nesse arremate Sem chance De defesa Bola rolando 3 a 1 No placar Dá para acelerar Armar o contra-ataque Atenção Subiu a bandeira Arbitragem Marca impedimento Atenção Tem alteração Em campo Se precisar Tem opção Intercepta O passe Na hora H Perissite Toque para Pazalite Bola por cima Boa visão Opa Impedimento Marcado O que é que faltou No ataque Caio Especialista Centroamante Na posição Eu entendi A ironia Viu seu traíra Você está falando Que eu ficava impedido Direto né Faltou um pouquinho De paciência E confesso Que para mim Também faltava Neymar Olha o gol Chega firme Certeiro no desarme Acaba o perigo Perissite Sobe a placa Do acréscimo Mais 3 minutos Rodrigo tem a bola Gol A um passo Da vitória Já são 3 De vantagem Brasil O que é que faltou? Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor 4 a 1 no placar A bola volta A rolar Fim de papo por aqui Para comemorar A sobrevivência No mata-mata Foi uma vitória folgada Vilani Acho que ninguém esperava Tanta diferença No placar Esse grupo Vai embalado Para encarar O próximo jogo Do mata-mata Esse é o Richardson Que a gente conhece Fala, Caio Olha, Vilani O time ganhou Ele deixou O golzinho dele Está todo mundo feliz Vai embora De campo Satisfeito Hoje O que é que É o O O O O O O Legenda Adriana Zanotto